Estamos de volta com o Pautas da Igreja, muito obrigada pela sua companhia. O Papa Francisco nomeou hoje como Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Goiânia o Monsenhor Danival Milagres Coelho, do clero da Arquidiocese de Mariana, em Minas Gerais. E a repórter Ana Luiz Abreu conversou com o Monsenhor sobre o sentimento da nomeação e também sobre as expectativas para esse novo desafio. Vamos conferir. O Papa Francisco nomeou nesta sexta-feira o Monsenhor Danival dos Milagres como o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Goiânia. Todos receberam essa nomeação com muita alegria e hoje também que comemora a data da apresentação do Senhor. É uma festa muito importante para a Igreja aqui no Brasil e agora eu vou conversar com esse Bispo. A gente vai entender melhor sobre essa alegria e como que essa notícia chegou ao coração. Olá Monsenhor Danival, conta para nós esse motivo de muita alegria e também de muita conquista para o Senhor. Olá a todos que nos acompanham neste momento. Para mim é uma alegria muito grande. Que alegria é essa? A alegria é fruto de uma consolação espiritual ao saber que Deus, na sua infinita bondade, no seu amor, me escolheu para esta nova missão. Ele me escolheu para o sacerdócio desde quando eu dei o meu sim, como teatro, como padre. E agora Deus me escolhe para participar da plenitude do sacerdócio, que é o episcopado. A alegria é por saber que Deus olhou para mim com amor e me escolheu. E ao mesmo tempo, esta alegria é misturada também com o sentimento de temor. Mas aqui o temor, no sentido de medo, que nos impede de ir à frente, de dar um passo, de dar um sim. Mas aquele temor próprio dos relatos de teofania, na Sagrada Escritura, quando o ser humano se reconhece pequeno diante da grandeza do mistério de Deus. Então, é esse temor que também toca o meu coração diante da grandeza do mistério deste amor de Deus, que se manifesta nesta escolha, nesta eleição, para participar da vida e da missão de Cristo, o bom pastor, no Ministério Episcopal, como sucessor dos apóstolos. Então, é uma alegria grande com esse sentimento misturado, com esse temor. E é um convite a confiar mais na graça de Deus do que na minha capacidade. Com certeza, Monsenhor. E o senhor que faz parte da Diocese de Mariana, conta para as pessoas que estão nos acompanhando, como é que foi receber essa nomeação da CNBB e diretamente do Papa Francisco? Pois é, eu faço parte do CLER, da Arquidiocese de Mariana, que é uma Arquidiocese antiga, a primeira de Minas Gerais, e a nossa Arquidiocese tem sido, assim, surpreendida pelas escolhas que o Papa Francisco tem feito de vários bispos nesses últimos anos. Atualmente, eu atuo como paroco da paróquia de Nossa Senhora da Piedade, em Barbacena, onde aconteceu aqui, em 2002, em dezembro, a vertificação da jovem Beata Isabel Cristina. E também faço parte aqui da Arquidiocese, na função de ligado geral. Nós temos dois ligados gerais aqui na Arquidiocese, que eu, até então, estava exercendo a missão de ligado geral para o CLER. E também dou aula no seminário de Mariana. Então, são vários os serviços que a gente pôde prestar à nossa Arquidiocese, desde a minha ordenação. Eu fui ordenado padre em 2002. Diante de toda essa caminhada e essa trajetória que o senhor acabou de contar para a gente, dá para a gente ver como o senhor tem essa grande vivência religiosa, pastoral, ao lado dos irmãos e irmãs que a gente conhece ao longo da caminhada. E quando que foi que o senhor decidiu viver e se entregar para Deus? É importante também a gente falar disso. Então, o chamado de Deus é um mistério de amor, fruto da experiência de fé. Desde criança, com os meus sete para oito anos, eu já sentia forte o desejo de poder servir a igreja como coroninha. E ali, esse desejo foi aumentando, né? Ao ponto de desejar também um dia ser padre. Então, esse desejo de ser padre foi desde criança. Fui cultivando isso, rezando. E com meus 15 anos, eu me decidi entrar no seminário. Então, eu fiquei no seminário de Mariana, no seminário menor, em 1992. O tempo passa muito rápido. Tão jovem, né, Monsenhor? Pois é, 15 anos. E ali fiquei 10 anos no seminário, na formação. E fui ordeado padre com 25 anos, em 2002. O Ordem do Oceano, Mendes de Almeida. Então, eu falo que a experiência do chamado de Deus é uma experiência do amor. E agora, diante de toda essa vivência mesmo, e essa experiência, e esse chamado, o senhor aceitou e disse sim para a vida, para a vida pastoral. E agora, assumindo essa mais nobre e nova missão de ser o bispo auxiliar aqui da Arquidiocese de Goiânia, eu te parabenizo. E agora, para encerrar, porque muitas pessoas podem estar querendo saber, se perguntando, as expectativas dessa nova missão. Porque a gente sabe que sempre o novo faz a gente estar mais animado ainda, ainda mais sendo dentro da casa do senhor. Então, a expectativa que vem nesses dias, né, e sobretudo nesse dia de hoje, é de confiar na graça de Deus que vai moderar em mim o servidor que ele quer que eu seja como bispo, né. Eu estou muito feliz de poder auxiliar o arcebiço metropolitano, Dom João do Chino. E desde quando ficou sabendo da minha ação, ele matou eu com muita fraternidade, com muita amizade. E hoje, eu recebi também a ligação do Dom Levi, e eu fico muito feliz. Dizer com ele que eu vou trabalhar também com a minha sociedade. Eu quero aproveitar o desejo e saudar a Dom Washington, que é o arcebiço emérico. Dizer que eu vou com o coração aberto para aprender com o povo de Deus de Goiânia, e oferecer um pouquinho daquilo que a gente traz, dessa bagagem de experiência pastoral, que aqui eu pude viver na pediocésia de manhã. Vou com o coração aberto.